Amandinha, Amandinha, você viu o que tá acontecendo? Sim, estou vendo o que tá acontecendo Que isso? Olha o tanto que veio agora Estamos aqui hoje Com a cada 10 segundos Ganhamos várias Luck Blocks Aqui no nosso Minecraft, não é? E são várias de todos os tipos Olha, nossa Free Fire, olha Luck Block do Free Fire, que legal, abre, abre O que veio? Uma picareta? Uma picareta Você para de me acertar Você para de me acertar Ah, de dois de ataque, nem funciona tanto assim Ela é bem ruimzinha mesmo, bem ruimzinha Nossa, eu ganhei um monte de Luck Block também Eu vou botar todas aqui Vou abrindo Sério? Deixa eu testar aqui você Ah, não, para Eu ganhei livro É muito importante ler livros, não é? Sim, muito Importante ler livros Explodiu tudo Sim, você explodiu tudo Deixa eu abrir essa Vamos sair daqui Vamos sair daqui Vamos sair daqui rápido Ah, não, não A gente tem que sair daqui Agora eu vou ter que fazer Uma torrezinha Para conseguir sair Aqui Tá, eu vou andar um pouquinho Aí você se teleporta, né? E bom, pessoal Para você que está assistindo aqui o vídeo No canal da Amandinha Aperta nesse botão vermelho Aqui abaixo Escrito, inscreva-se E ajude ela a realizar o sonho Que é chegar em 100 mil inscritos Não é? Sim, porque falta muito pouquinho Nesse exato momento Só falta 500 inscritos, Rafael Para conseguir chegar em 100 mil Ia ser muito legal Bom, eu vou colocar o meu spawn point aqui Tá bom? Tá bom Então eu também vou colocar o meu aqui Ó, tô abrindo aqui Olha quanta coisa eu tô ganhando Nossa, é muito legal jogar assim, né? Com leak blocks aleatórias Vindo a cada 10 segundos aqui pra gente Olha, vem um poço Faz um pedido Ai Não deu nem tempo de fazer um pedido Você colocou Você colocou o spawn point? Nossa Sim, coloquei Olha, essa daqui é a fortuna Vê o ouro Olha a espada que veio Uma espada aqui, ó Nossa, adivinha quanto de ataque tem Ah, você é fracote Você é fracote Adivinha Sai, sai 4 mil Ah, minha tem 300 e pouco Não Não vale Não faz isso Vale sim Vale sim Olha a Inca Pronto Agora eu vou pegar a Inca Nossa, sério A Inca é muito boa Sabe a Inca Uma das melhores aqui Blocks que existem no mundo? Sim, eu sei Inclusive é uma das minhas preferidas Sério? Sério Porque tem uma que eu abri Que... Ah, tem a Glitch também Que ela é bem boa Ih, foi derrotada Você tá me derrotando? Vai ficar me derrotando agora Não, eu não tô fazendo nada É você que tá se auto-derrotando sozinho Ai Isso Fogo Meu fogo Ah, já sei Eu vou jogar Olha o meu peitoral Você para com essas brincadeiras sem graça Você para... Ah, não Eu vou abrir as Lucky Blocks Incas E aí você não vai ter chance Para com isso, Amandinha Você para com isso Vem aqui, vem aqui Você sai daqui Vem aqui Você para com isso Ah, eu vou jogar fora aqui Nossa, é uma espadona Olha o tamanho Sério? Eu vou jogar aqui fora É, sério Eu vou jogar aqui fora Mas o que eu não quero Tá cheio de terra Tem uns itens aqui bem chatos Aham Vou jogar fora Aqui Ah, o que você tá rindo aí, hein? Nada não Tá aprontando, né? Tá aprontando Você tá aprontando? Eu nunca faria isso com você Não, imagina Tipo, eu suspiro tudo Não O que é isso? Olha, eu tenho uma poção aqui Uma calça Tem poção? Olha Tenho Uau, que legal Ela não é boa Não é boa Que muito legal, viu? Você tem uma poção Nossa Olha o que eu tenho aqui E... O que você tem? Para com isso Você pode parar de ficar me atacando, viu? Ah, não Para com essas brincadeiras sem graça Tá bom, parei, parei Agora deixa eu testar essa outra aqui Vem cá Ai Não, não Tá bom, tá bom Parei, parei, parei Parou, né? Agora você parou, né? É, agora eu parei Agora eu parei O que é isso? Um pack de diamante Sério? Que legal Olha aqui o que eu faço com você Não, não Não é bom fazer isso com os amigos Sério Para lá Não Vou abrir essa daqui Ah, eu quero abrir a do Free Fire Abre a do Free Fire Você gosta de jogar Free Fire? Ah, na verdade Eu nunca joguei Mas eu gostaria Ai, TNT, corre Aqui Aqui Que isso? Fui salvo porque eu fiz uma torre Eu Não, não acredito nisso O que que veio? Não acredito nisso Olha Nossa Eu vou ter que colocar esse peitoral O que aconteceu? Ele é muito forte Eu ganhei um super peitoral E uma super espada E uma calça Nossa Encaixadinha Aí, ó Vai ser derrotada agora Não é nada Sai daqui Você vai ver Quando eu ganhar o item do avarite É umzinho Que eu ganhar Umzinho Mas até agora não vem avarite? Não tem avarite Não, avarite não É itens de inca Você vai ver o que eu vou fazer com você Tá bom? Ih, eu tenho um monte de inca aqui Ah, tá Tem sim, viu? Tem Olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha aqui Você não pega as minhas Sai daqui Ih, olha lá Deu azar Deu azar Deu azar Que isso? Vou derrotar ele Para com isso Vai ficar me derrotando agora Não, eu derrotei ele É porque a minha espada é muito mais forte do que essa sua aí Ah, não é não Você vai ver Você vai ver o que eu vou fazer Você vai ver É sim Cadê? Vai Mostra aí, mostra aí o que você sabe Mostra Não, não Ainda não Ainda não Ainda é cedo Ainda é cedo pra mostrar Ah, estão cedo Porque você não tem o seu talento Deve ser por causa disso Não, não, não Você vai ver Você vai ver Eu já ganho esse aqui fora Você quer um peitoral? Ah, você tá me dando itens agora É isso, então Ah, se você não quer Mas olha aqui Ele é azul É bonito Você vai ver o que eu vou fazer com você? Calma, espera Vem aqui Toma aqui Por que você tá invisível? Eu não tô invisível Ah, cadê você? Sumiu É pra poder se derrotar melhor Ah, tá Tá bom Como se você pudesse, né? Aham, mas eu posso Nossa, ganhei um monte de coisa inca Ganhei um monte de coisa inca Ah, não Você sai daqui Ah, vou te ensinar É assim que se derrota, viu? Você para com... Nossa, agora eu ganhei Agora Ih, ganhei o quê? Agora eu tô imortal Agora eu tô imortal Ah, tá, tá bom Tá muito imortal você Agora eu tô imortal Ah Tô imortal Vai Não Derrota aqui Derrota aqui Derrota aqui Por que você tá imortal? Derrota aqui, vai lá Não, peraí Dá um tempinho Dá um tempinho Tempinho, tempinho Pausa, pausa Foi derrotada Pausa Você é muito fraque, Amandinha Não, não Vai ficar mais forte, vai Tá, então deixa eu ficar mais forte Se eu não deixa Aqui Nossa, é agora É agora Onde você tá, Amandinha? Que isso? Mentira Mentira Não acredito Não acredito Não Parece que você tá explodindo um pouquinho aí, né? Por que você tá fazendo isso logo na hora que eu tinha conseguido um super capacete? O que eu tô fazendo? Tá, botando fogo em tudo Eu não fiz nada Vocês viram fazer alguma coisa? Eu não fiz nada, ué Você fez algo? Olha só você, para com isso O que eu tô fazendo? Por que você ficou tão forte assim do nada? Porque eu sou forte, ué Não, você não é forte Não acredito É agora que eu derroto o Rafael Aham Cadê você? Vem aqui, vem aqui Cadê você? Você nem sabe onde eu tô É, você fica sumindo Tá se escondendo Porque tá com medo Tá explodindo aí, Amandinha? Não Nem chegou perto Parece que tá se escondendo um pouquinho aí, viu? Eu acho que alguém tá achando que tá me derrotando Só que na verdade não tá nem perto de me derrotar Ah é? Você é tudo isso então? Sou tudo isso Aqui Aqui Cadê você? Você tá escondido Que nada Nossa, por que você não bota seu nariz aqui na minha frente, hein? Eu não Bota aqui, vem cá Vem cá, vem cá Vem aqui Vem aqui que eu vou te dar um negócio Eu vou te dar uma coisa Quero ver, quero ver Vem cá Vai lá, vai lá Vamos ver se é tudo isso aí mesmo Vai lá Era isso? Era Credo Por que? Por que que você tá chegando perto? Não Não, isso não vale Você não vale me derrotar no meu vídeo Sai daqui Aí, olha lá, olha lá Parece que você é fraquinha mesmo, hein? Sai daqui Não Vai nadar um pouquinho, Amandinha Vai, vai nadar um pouquinho, vai Aí, pronto Você não perde mais uma oportunidade, né? Lógico que não Eu sou o melhor Sempre Me teletransporta aí Eu não Ah, por que você ficar botando fogo em mim Eu tô afundando E eu não consigo subir de volta Quantos minutos deu? Oito Olha lá, três Dois, um Pronto Tô abrindo minhas lock blocks incas Isso Abre seus lock blocks aí no seu canto Que eu vou abrir as minhas aqui Para de me atrapalhar Foi derrotada Tá fraquinha demais, viu? Tem que ficar mais forte, Amandinha Você vai ter que ficar mais forte Olha só Você não quer deixar eu abrir Nossa, agora veio Agora veio um monte Veio um monte Ele tá se achando demais pro meu gosto Veio um monte, veio um monte Ah, o que é isso aqui? O que é isso aí? Ih O que você ganhou aí? Eu não vou contar Você vai me derrotar usando esse item aí? Hum, cadê? Ah, é agora É agora O que é agora? É agora Nossa, agora eu tô imortal dos imortais O que tá acontecendo? Vem Onde você tá? Tô pegando uma coisinha aqui Ah, veio, veio, veio Onde você tá? Ah, tô vendo Nossa, Rafael Agora eu quero ver Olha lá Nem me deu dano Parece que você tá explodindo um pouquinho É, mas eu não tô tomando dano nenhum Então Você tá voando? Não Por que você não tá caindo dentro da sua própria mardilha? Aqui Cadê você? Eu vou mirar nele Olha aqui Você sai daqui Você vai embora Ah, você aqui Vamos Vamos Sai daqui Você sai Isso Não Vamos afundar um pouquinho Vamos minerar um pouquinho Amandir Vai Não Não Me tira daqui Me tira Eu não consegui chegar Tá com muito fogo Não Cadê você? Aqui Cadê? Tá me atacando Não Parece que você não vai conseguir sair Eu tô aqui do seu lado, ó Te derrotando muito Foi derrotada Foi derrotada Não fui nada Não fui nada Você é fraquinha Você é fraquinha, Amandinha E você que não aceita perder? Ah Mas eu não perdi Perdeu sim Eu vi que você perdeu Você tá roubando Por que eu tô roubando? Por que eu tô roubando? Por que você tá voando? Ué? Por que você Não, eu não acredito nisso Não é possível Hum O que você não acredita? Por que você tá voando? Não sei Ai, eu vou Peraí Eu preciso Não Que isso? Eu acho que você perdeu Só os hackblocks Não perdi nada? Tá tudo aqui? Não? Tá tudo aqui Eu vou abrir essas aqui Que é impossível Eu não ganhar algo bom agora Então vai, abre aí Vai abrir de uma vez Não Ah não, 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 não Eu não quero mais falar com vocês Errou Mas bom, pessoal Essa foi a aventura de hoje Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo E Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto